Opa! E aí? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje galera, sejam bem-vindos a Banners of Ruin, um jogo com um visual muito legal que eu tô tendo a oportunidade de trazer aqui hoje pra vocês, galera. Ele tem um combate baseado em cartas, né? Então você tem que usar um pouco a cabeça pra jogar esse jogo. Mas, bora parar de papo, né? Eu quero mostrar ele pra vocês. Galera, eu já joguei ele antes, tá? Mas eu fiz o tutorial, tentei gravar um vídeo, mas eu tive alguns problemas com o áudio, né? Então estamos aqui e vamos lá, vamos ter um novo jogo, sem tutorial, vamos lá, Lobo e Dorninha e entrar na campanha. Bora lá que tem muita coisa nesse jogo que eu quero mostrar pra vocês, galera. Bom, vamos primeiro explicar um pouco da história, né? Vocês estão vendo esses dois aqui, Yannick e Irving, né? Eles são dois, né? Dois, como eu posso dizer, dois integrantes dos Patas Negras, né? Que são um grupo que foi atacado pela terrível Kazainder, né? Então a gente tá tentando entrar na cidade pra retomar o poder depois da Kazainder ter nos derrubado, né? Mas vamos lá, né? O jogo funciona baseado em cartas, né? As cartas são escolhidas pra continuar a sua jornada e também durante as batalhas. Aqui eu tenho o meu grupo, que é o Irving, a Dorninha e o Yannick, o Lobo. Temos também as nossas cartas aqui, né? Mas eu vou mostrá-las pra vocês mais em combate. E temos aqui as cartas que decidem o nosso destino, galera. Temos aqui... Cada carta vai definir um destino pra nossa jornada, né? Então vamos lá, né? Temos aqui Mão Amiga, um ser encapuzado sujo das sombras, surpreendendo você por um segundo. Ele revela um Tolkien de aliado e lhe oferece algo na estrada. E temos o Presente. Um membro dos Patas Negras com aparência esquisita corre em sua direção alertando sobre o perigo à frente. Ele pode oferecer alguns trocados, mas precisa ser rápido. Ou seja, a gente tem aqui esses dois, Presente e a Mão Amiga. E temos o Túnel Esquecido, que, né? Rios Estridentes ecoam no Túnel Escuro e Úmido. Os Enders não suspeitarão de nada. Ou seja, é a nossa passagem pra dentro da cidade. Mas vamos lá, a gente tem que escolher uma dessas duas aqui pra ter uma vantagem, né? Eu vou escolher o Presente, ganhar um pouquinho de dinheiro num que é ruim. Que vocês vão ver lá pra frente que a gente vai acabar usando bastante. E vamos lá, Túnel Esquecido. Túnel Esquecido. Você sai da escuridão e se depara com um dos Quartéis da Guarda. De onde você saiu? Você não pode ficar aqui. Vamos lá, né? Beleza, começou o combate aqui. Esses são nossos integrantes, Yannick e Irving. E temos aqui nossos milicianos, né? Para bater. E vamos lá, né? Como vocês podem ver, o Irving e o Yannick tem dois símbolos, um em cada um, né? Então tem cartas específicas que só eles vão poder usar. Tipo, essa aqui é só do Irving. E a machadinha é só do Irving também. Bom, bora lá, Irving. Vamos atacar quem? Todos tem seis de armadura, mas o lanceiro miliciano menor ali tem menos vida, né? Então vamos lá, machadinha. Oito de dano, se se quebrar a armadura, o alvo ganha duas cargas. Ou seja, a gente ganha um buff, né? A carga é acrescido no valor do nosso próximo ataque. Então se a gente tacar de novo, causa cinco danos, a gente vai causar sete. E vai matar o lanceirinho. O lanceirinho já era. Maravilha. Vamos lá? Yannick, que vocês podem ver que tem esses pontinhos aqui embaixo, né? Quando acaba, a gente não consegue mais usar as cartas, né? São os pontos necessários. Azul é a vontade e três é a resistência. Bom, Yannick, que a gente tem aqui escuro redondo. Ele não pode usar. Você tem pouca armadura. Vamos lá. Vamos dar um ataque aqui. E vamos dar impulsão. Impulsão dá três ataques de um de dano, né? E beleza. Não temos mais como usar nenhuma carta. Fim do turno. Turno do inimigo. Eles vão atacar tudo o írmio, né? Bom, melhor. Melhor porque o urbinho tem bastante armadura. Tomou dois de dano. Isso não é um problema. Vamos lá. Temos aqui... Opa! Espada longa, né? O Yannick tem a espada longa que acerta todo mundo que tá na coluna aqui, né? Então vamos lá. Espada longa. Maravilha. Deu um bom dano. Agora você tem quantos? Você tem só um de resistência. Eu vou te dar guarda, que você tem a armadura, né? Isso. Você, Irwin, vai usar ataque ou base sólida? Acho que eu vou dar um ataque e riscar tomar dano. Putz, galera. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos usar base sólida. A gente ganha 15 de armadura, só que ele vai ficar pacificado, né? Mas a gente não vai ter energia também pra fazer nada. Vamos lá. Vamos dar uma conservada na vida do Irwin, né? Bate na armadura. Aplicou sangramento, que porcaria. E bateu na armadura. Tudo bem. E aplicou sangramento também, né? Cada um tomou um dano de sangramento. Isso não é muito problema. Vamos lá. Vanguarda, caso seja dano, o personagem é ativo. Aqui. Nossa, vou espirrar. Oh, meu Deus. Voltei, voltei. Bom. Vamos lá. Utilizamos a vanguarda, né? Quando você tá na primeira coluna, ele dá 6 de dano, mas 4 estivesse atrás, só 6. Vamos lá. Yenning, use seu aço afiado. E pei. Beleza. Terminamos a primeira luta. Obteve a vitória em 5 rodadas. Ganhamos 88 florence. E ganhamos uma carta. Vamos ver. Temos desafio, movimento de pinça e chute. Seleciona um alvo, se a opção atrás dele estiver vazia, vamos pra lá. Movimento de pinça, calça 8 de dano e aplica 2 de vigor ao troleado. E temos o desafio, que copia a armadura acumulada de um inimigo. Eu vou pegar o desafio. E bora lá continuar a nossa jornada. Beleza. Passamos pelo túnel e agora a gente vai entrar na cidade, galera. Você abre o alçapão e entra na cidade. Ok. Bom. Aqui só temos opções de combate. Então vamos entrar num combatezinho aqui, né? Combatezinho, combatezinho. E beleza. Temos três lanceiros milicianos pequenininhos, né? Bora lá. Temos aqui... Você usa vanguarda nesse senhor aqui. Maravilha. Você usa... Usa machadinha? Usa machadinha? Vai. Você vai vir machadinha nesse outro senhor aqui. Maravilha. E agora você usa escuro redondo. Isto. Usa proteger ali. Proteger dá 5 de dano pra um aliado. E você aqui vai usar ataque. Causa 5 de dano e tira esse senhor daqui. Beleza. Já tiramos um dos lanceiros, né? Dá pra usar ainda... Não, mas é o fim do turno, né? Não preciso disso aí. Fim do turno. Bom, eles atacaram o Irving, né? Tiraram só a armadura dele por enquanto. Tiraram só a armadura aqui também. O importante desse jogo é não tomar dano, galera. Porque se você morrer alguns personagens, você vai ficar sem ele pra resto da jornada. E eu bati no microfone. Perdão. Bom, vamos lá. Irving, dá um ataque aqui com o Aço Afiado nesse senhor pra quebrar a armadura dele. E vamos lá. Yenig, espada longa. E vamos acabar com esta batalha. Você obteve a vitória após 3 rodadas. 54 Florens e ganha uma carta. Temos aqui Enxurrada, Brega Selvagem e Retaguarda. Calma 6 de dano. Os personagens de vitoral coluna de trás aplicam 6 na coluna da frente. Brega Selvagem, vitoral da coluna e Enxurrada. Calma 6 de dano de arma e aplica 1 de Sobrecarga. Se as duas armas mais uma sobrecarga, o personagem recebe mais dano por cada sobrecarga acumulada. Removindo-lhe do turno desse personagem. Bom. Vamos pegar, galera. Acho que Briga Selvagem é uma boa nesse momento, né? Vamos lá. Continuar. Vitória. E beleza. O que temos aqui? Temos o Beco. Você vai abrir este estreito no lado da rua, escondido pelos tronzentos. Parece quieta e desprotegida. Temos Doninha Maluco. A Doninha resmunga para os pedestres, descobrindo com a saliva de sua boca espumosa. Ele está claramente editado e lutando para ser entendido. E temos Execução. Você mata os guardas da Miri, sendo facilidade. No entanto, um rato fica implorando aos seus pés por sua vida. Vamos para a Doninha Maluca, né? Acho mais interessante. Doninha Maluca. A Doninha resmunga para você com um sorriso maníaco. No rosto, antes de se engasgar com um ataque de tosse. Você? Quero mudar algo em você? Wheezy pode ajudar. Transformar uma carta de habilidade. Vamos lá. Vamos transformar uma carta. Deixa eu ver. Eu tenho três guardas. Eu vou transformar essa guarda aqui. E temos aqui Fogo Selvagem. Causa 4 de dano. Ocupa o inimigo. Entusiasmo Mortal. Causa 10 de dano. Seu ovo morreu, ganha 2 de resistência. E temos Antecipação. Na próxima vez que esse personagem perder vitalidade no ataque, ele ganha 20 de escudo por cada antecipação acumulada. Diminui uma por turno. Bom. Vamos pegar aqui. Entusiasmo Mortal. Eu achei interessante. E bora. Temos aqui quais são nossas opções. Disfarce. Inteligência. E esconderijo de armas. Inteligência vai dar XP para a gente. A gente vai chegar perto de passar de nível. Temos esconderijo de armas. Armas e armaduras. Dá para a gente comprar, provavelmente alguma coisa. Ou é para a gente equipar. E temos disfarce. Você se vê diante de uma situação difícil. Você conseguir preparar a amestração, poderá contorná-la. Selecione uma carta para o movelo para a transversia. Mais um para a sua... Pera aí. Selecionar uma carta, move-la para a sua travessia. Mais um para a sua contagem. Acho que eu vou esconderijo de armas para pegar um equipamento. Você discretamente leva o baú para o beco próximo e destranca. É melhor você dar uma olhada no que há dentro. Ok. Vamos ver o que tem. Espada requintada. Seleciona o personagem para equipar. Calma um pouquinho. Tiramos os poucos níveis. Armadura leve superior. Cada combate ganha 10 de armadura e ganha mais distância cada turno. Temos aqui armadura médio. Começa cada combate com 14. E temos aqui armadura leve superior. Começa cada combate com 10 de armadura e ganha 1 de resistência cada turno. Vamos cuidar isso aqui para você. Eu usei armadura... Você está com qual? Armadura leve superior? Não. O outro. Armadura média. Começa com 14. Armadura leve superior. Começa com 10 ganhos de resistência. Vou dar a armadura aqui para você. Essa arma aqui é raça, solte e armadura para trocar os personagens. Por que eu não preciso pegar a espada? Acho que eu não consigo equipar a arma deles. Ah, espada requintada. Seja de dano, ataca 3 vezes, ganha 5 de armadura. E temos o arco, né? Deixa eu ver você. Espada longa. Arma secundária. Acho que eu não consigo ter arma secundária. Que tristeza, né, cara? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar 6 de dano, ganha 5. Coloca aqui, então. Dei você aqui. Não, 8 de dano aqui, não. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou trocar a espada longa, galera. Pela espada requintada. Porque ele ganha armadura, né? E a armadura nesse jogo é realmente uma coisa que a gente precisa, né? Ou não. Eu não sei se a espada longa é uma coisa boa para se tirar. Ataca 3 vezes, ganha 5. Não. Acho que a espada requintada está ótima, né? Bom, é isso aí. Armaduras trocadas. Vamos continuar. Bora lá. Temos aqui apenas agora combates para seguir. Então vamos entrar novamente em combate, né, galera? Vamos ver qual que é do combatezinho. E beleza. Temos aqui um grupo forte. Temos aqui guarda da cidade, executor e guarda da cidade. Bom, bora lá. Temos aqui espada requintada. Você usa sua espada requintada e ataque o executor. Maravilha. Quase matou. E agora você vai usar entusiasmo mortal. Maravilha. Já matamos o cara ali. Temos ainda 3, né, de resistência aqui em você. Você. Eu vou usar vanguarda. Cala 6 de dano. Isso aí. Dá vanguarda nele. Você usa impulsão. É, usa impulsão aqui. E ataque. Isso aí. Tirar bastante dano. E fim do turno, né? Isso aí. Fim do turno. Turno do inimigo. Tomamos ataque. Ó, o bom de ter armadura é isso. Tomamos ataque. Ninguém perdeu vida. Só destruindo a armadura aqui do Irving, né? Mas vamos lá. É, você. Eu acho que eu vou dar um machadinho aqui. Machadinho aqui. Isso. Eu vou usar ímpeto. E vou tirar essa guarda aqui. Confirma. E daí agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dar um ataque. Neste cara aqui com 5 de carga. Você vai tirar 10 de dano. Isso aí. Agora você vai dar a retirada. E vai mover o Irving pra cá. E deu 5 de armadura pra ele, né? E fim do turno. Vai, fim do turno. Temos 5 de armadura cada um. Eles vão dar 12 de ataque, né? Ou seja, vai tirar a minha vida. Eu não gostei disso. Ok. Eu me esquivei do cara ali. E bora. Deixa eu ver. Briga selvagem. Vai. Maravilha. Você eu vou dar... Não, não, não. Base sólida, né? Dá a base sólida aí pra você. Você, escuro redondo. Proteja-se. Dá um proteger pra ele. E dá a guarda pra você também. Isso. Fechou. Fim do turno. Porque a gente não consegue fazer nada de ofensivo. Vai, turno inimigo. Acertou meu lobo. Eles odeiam um lobo nesse jogo, galera. Já vou avisando. Já vou avisando que eles odeiam um lobo. Bom, bora lá. Você. Deu um ataque aqui. E acerte ele com o aço afiado. E você agora vai dar um ataque. Entusiasmo mortal para matá-lo. E beleza. Vitória. Você teve vitória após sete rodadas. 131 florens. Ganhou uma carta. Mãos agens. Sede de sangue. Esmagamento colossal. Remove todos os armadouros. Caso dano igual. Acumulado perdido. Caramba. Vou pegar esmagamento colossal, galera. Vai. Bom. Dois personagens subiram de nível, né? Que foi o Irving e o Yanin. Então, Irving. O que você vai... Quer dizer. Vai o Yanin. Então. Vai ganhar resistência. O que você aprende aí? Tempestade iminente. Névoa estranha. E tenacidade. Esse personagem remove todos os debuffs. E ganha três de armadouros por cada acúmulo removido. Oh, interessante. Temos aqui tempestade iminente. Perde toda a resistência. Ganha o dobro disso em carga. E névoa estranha. Restaura doze de visitalidade. Remove sangramento de cada personagem de sua coluna. Eu acho que eu vou pegar névoa estranha, galera. É uma boa porque recupera vitalidade, né? Bom, vamos aqui pro Irving. O que você aprendeu, Irving? Tenacidade, nefasto e queimadura ácida. Causa dor de dano e se se quebrar a armadura, o alvo aplica 10 de veneno. Uh. Peguei queimadura ácida, com certeza. Eu vou aumentar a sua resistência também. Beleza. Vencemos o nosso combate, agora vamos lá. Temos esconderijo de armas, doninha maluco e contate patas negras. Uma chance de se curar, temos doninha lá e temos esconderijo de armas. Eu vou no contate patas negras pra gente ter a chance de se curar, né? Uma doninha dos patas negras exibe seu arsenal de coisinhas de aparência duvidosa sobre sua capa. Essas belasuras são para alguns enders capas douradas. Mas acho que você pode usar algumas. Parador, é claro. Ele lhe entrega uma garrafa de aparência familiar, trabalhada em couro fino. Essa é a última. Escolha um personagem para curar. Claro que vai ser o lobão, né? Que o lobão tomou dano. O gosto é tão ruim que você se pergunta se é subibido ou veneno. Ao agradecer, você olha pra cima e vê o que ele já se foi. Ok, curamos a vida do Yenning. E agora temos aqui, inteligência, beco e agente dos patas negras. Outra dupla de patas negras avança pela rua, se reconhece da igreja negra. Eles vão lidar com qualquer problema que você não queira. Cara, eu vou pegar esse aqui, né? Evitar um combate desnecessário. E vamos lá. Temos aqui o beco. Seleciona uma travessia, remover as duas próximas cartas. Temos lutadores, né? Pra gente comprar cartas. Um grupo de ursos largos como um barril. Luta livre em um local... Pratica um luta livre em um local improvisado. Suas posturas defensivas são notáveis, né? E temos a barreira da grande multidão. Eu vou no beco. Eu não quero comprar cartas no momento, né? Seleciona uma linha. Grande multidão. Beleza. Temos cruzamentos, cruzamentos e temos combate. Eu vou nesse cruzamento do meio aqui. A gente tenta atravessar a rua. Temos aqui combate, combate e patas claras. Uma dupla de lebrões mensageiros se recuperam o fôlego em uma pequena barraca de cerveja. Vamos pular os combates, né? Ver se a gente dá uma carta interessante pra comprar. Ariete, alternar, chute e provocação. Nada que eu queira. Vamos sair. Não uma dessas cartas aí é boa pro que eu imagino fazer. Vamos lá. Comerciantes de facas. Ladrão. Um malandro rouba sua bolsa debaixo de seu nariz. E temos guardas intolerantes. Uma dupla de guardas está rodeando um urso preto. Vamos investigar. Guardas intolerantes. Você ouve dois guardas da cidade de Gingã numa ursa preta local. Ela deve ser uma espia. Eles zombam. Vocês podem vê-la ficando visivelmente angustiada quando eles começam a sacudir suas armas ameaçadoras. Mostre com quem eles realmente devem se preocupar. E uns florens devem resolver esse problema. Super urinar com 150 florens. Vamos catar eles na porrada que eu quero XP. Vamos ver. São dois boss não. Vamos lá então. Espada requintada. Eu vou atacar este cara aqui. Pei, pei e pei. Quase morto. Usa aqui mais um ataque. Mata. Maravilha. Agora eu vou te dar guarda. Isto. Guarda. Você dá um ataque neste cara. E utiliza guarda também. Maravilha. Vem na mão, irmão. Vem na mão. Vem tranquilo. Fim do turno. Turno do inimigo. Vem na mão, irmão. Seu turno. Beleza. Queimadura ácida. Causa 12 de dano. Se isso quebrar... Não vai dar certo, né? Vai ser o seguinte, então. Vanguarda. Isso. Você vai dar impulsão. Dá uma machadinha aqui. Isso. Agora sim. Queima você. Queimadura ácida. Quebrou a armadura e adicionou 10 de veneno. E agora você. Vai dar impulsão neste cara. E é isso. Maravilha. Maravilha. Fim do turno. O cara tomou 10 de dano de veneno ali. Ele vai atacar duas vezes com 4 de dano. Não vai machucar ninguém, né? A gente tem bastante armadura. E vamos lá. Temos algum ataque aqui. Briga selvagem. Entusiasmo mortal. Entusiasmo mortal mata. Pei. Maravilha. Ou não, né? Leva estranha. Talvez o 2 de... Não. Briga selvagem. Isso aí. Matei. Maravilha. Você teve vitória após 5 rodadas. 144 florens. E ganha uma carta. Ataque profundo. Causa 5 de dano. Se o inimigo estiver na coluna de trás. Causa 12. Aplicar 3 de veneno. Ponto envenenado. Opa. E temos enxurrada. Vou pegar ponta envenenada. E beleza. Guardas intolerantes. Ou se ouve um grito depois que a briga rápida e sangrenta acaba. Eu nunca estive aqui. Não te conheço. Não te vi. Ela foge. Tá, né? Poxa, moça. Eu te salvei. Que ingrata. Bom, ainda temos aqui a opção combate. Ladrão. Esconderijo dos patas negras. Um abrigo de madeira escondido por uma carroça de frutas. Seus irmãos descarregam suas mercadorias necessárias aqui. Vamos ali pro esconderijo, né? Esconderijo dos patas negras. Você vê um símbolo familiar. Seus irmãos estiveram aqui. Não podemos nos apegar a isso. Não temos nada de sobra. Remover uma carta. Não tenho nada de sobra. Vamos sair. Não tem nada de sobra aqui. Vamos lá. Tem aqui... Ok. Temos hesitação. Não há tempo pra perder. Existe. Você levará uma surra. Em frente e de frente você poderá escapar. Temos mão amiga. Que a gente reabastece. O problema é que a gente ganha 5 de dano, cara. Eu não quero tomar dano. Então vamos pegar a hesitação aqui pra não tomar esse dano, né? Não vamos se dar o luxo de tomar um dano. Temos aqui cruzamentos. E temos coragem, né? Que é uma chance de se aprimorar. Bom. Combate. Vamos tentar coragem. Porque cruzamentos a gente vai atravessar a rua e vai pra outros cantos. Vamos lá. Coragem. A gente tem uma chance de se aprimorar. Alguns Enders estão na cola. Você vira uma esquina e sai um banco sem saída. Yannin grita. Aqui! Um alçapão. Ah, nossa, a porcaria está trancada. Force abrir. Yannin ganha 1 de resistência máxima e sofre 10 de dano. Vamos. Vamos lá. Aumentar a resistência máxima dele. Yannin bate exaçivamente no cadeado com a arma até que ela finalmente se abre. Entra logo. Enquanto Yannin fecha as portas, uma flecha hábil acerta o seu ombro. Você desaparece nas sombras. Tudo bem, tudo bem. Fizemos uma troca, né? Agora temos aqui Contate e Patas Negras. Uma chance de curar-se. Maravilha. É isso que eu queria. Vamos lá. Esse aqui a gente já viu o diálogo. Vamos escolher o Yannin, né? Pra curar ele. Gostou tão ruim. Isso aí, cara. A gente cagou, né? Essa combinação de cartas, galera. E beleza. Só tem cruzamentos agora. Vamos pegar um cruzamento aqui. Forja, taverna e monastério. Monastério é um instituto pequeno e humilde. Você vê alguns seres incompuzados andando no local. Aqui a gente cura, né? Temos a forja. Você ouve o tineiro do aço e sente calor sufocante através de um pequeno arco. E temos a taverna. Gargalhadas saem deste estabelecimento sombrio. Os seres musculosos estão sentados ao lado do bar. Contratar membros para o grupo. Olha só, galera. Então, a gente chegou aqui na parte onde a gente pode contratar mais membros para o nosso grupo. Mas, galera. Isso vai ficar para um próximo episódio. Caso vocês queiram que eu continue jogando Banners of Ruins. Galera, se vocês gostaram do vídeo, tanto quanto eu gostei, eu adorei esse jogo. Se vocês quiserem, eu vou trazer mais para vocês. Então, deixa aqui o like. Deixa aqui o comentário, se você quiser que eu traga. E é isso aí, mano. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Se vocês fizeram uma série, deixa aí. Se você gostou, deixa o like. Deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Compartilha com seus amigos. E é isso aí, mano. Ah, e ativa o sininho das notificações. Se você ainda não for inscrito, se inscreve também. Mas agora é isso aí, mano. Grande abraço. Fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho